Nesta quinta-feira, ocorreu a última sessão do ano na Câmara Municipal de Itaituba. A sessão extraordinária teve como foco um projeto de lei do Executivo, que visa reduzir a taxa de iluminação pública para famílias com consumo de até 140 kW. O Giro TV é um oferecimento de Casa da Saúde e Telespires Agropecuária, com três lojas na região, em Itaituba, Rurópolis e Trairão. Durante a sessão, o vereador de Seubiú, que sugeriu uma emenda para que o benefício alcance toda a população de Itaituba. Nós temos uma taxa de iluminação pública, da líquida de iluminação pública, mais cara do mundo no nosso município. E hoje o Executivo encaminhou para essa casa uma proposta para beneficiar quem gasta até 140 kW. E eu acredito que é muito poucas famílias, muitas poucas casas que consomem só esse valor. E eu coloquei uma proposta para a gente continuar com os 140 kW que ele propôs e uma proposta para diminuir 30% na iluminação pública no geral, para beneficiar todo o contribuinte do nosso município, todo o comércio, toda a indústria que consome energia. Então vamos ver se ele vai atender esse pedido dessa casa, da minha autoria, diminuir 30% da iluminação pública. Que hoje o município de Itaituba que paga a iluminação mais cara do mundo. Isso daí não existe. Uma empresa, um comércio, uma empresa, uma madeireira, uma indústria pagar 10 mil reais de iluminação pública. O prefeito falava que quando ele conseguia colocar LED em toda a cidade, ele ia diminuir 50% a taxa da iluminação pública. Mas, na verdade, hoje veio uma proposta só para atender 15 mil famílias com 140 kW, que eu acredito que não tem nem 5 mil famílias hoje no nosso município que consomem 140 kW. Então, na verdade, esse projeto que ele mandou para a Câmara de Vereadores não vai atender nem 5 mil famílias. Eu acredito que não tem 5 mil famílias que gastem até 140 kW por mês. Eu acredito que não tem 5 mil famílias que gastem até 140 kW.